Oi, tudo bom contigo? Eu sou o Mão, é isso aí galera, estamos começando mais um vídeo aqui no canal e dessa vez é um episódio novinho aqui da série do Minecraft Windows 10, isso mesmo, eu tô no Windows 10 mas tem uma galera que tá jogando comigo aí que tá pelo Minecraft Pocket Edition, tá pelo Xbox One tem uma galera que tá jogando aí também pelo Switch e tal, então é o Minecraft que dá pra jogar com todo mundo se você tá no seu celular e você tem o Minecraft, você pode entrar e jogar comigo também eu estou aqui agora nessa tela aqui porque eu vou adicionar mais gente, mas ó, não vou adicionar agora eu vou adicionar durante o vídeo, então fica ligado aí, assiste o vídeo inteiro pra ver se você vai conseguir entrar no Realmos aqui que eu criei pra gente jogar junto todo mundo, beleza? ó, mas eu vou mostrar aqui ó, que o Mine Games BR, que no vídeo anterior eu falei que eu ia adicionar e tal é... eu não tô conseguindo, eu coloquei a gamertag dele aqui, aí eu coloco pra buscar, não acha ele mandou ela sem espaço, assim ó, aí eu coloco pra buscar e... agora achou, só porque eu tô falando com vocês galera, eu testei 85 mil vezes e não foi, agora foi então, vou adicionar ele aqui como amigo, tá adicionado o Mine Games BR, tá adicionadinho aqui aí... eu acho que eu tenho que ficar tentando 50 mil vezes até adicionar, porque não é possível, porque não é possível então galera, esse vídeo aqui é pra falar especialmente de um presente que todo mundo que joga o Minecraft do Windows 10, do Pocket Edition, enfim que tem acesso a loja do Minecraft, deixa eu até entrar ali, cadê... colocar pra abrir aqui que tem acesso a loja do Minecraft, é... vai ganhar que são presentes de Natal e que a Mojang tá dando pra quem joga é só você... eu vou explicar pra você agora então galera, olha só que legal aqui ó, 12 dias de Minecraft é isso mesmo que você viu no título aí, é um presente que a Mojang tá dando pra quem jogar o Minecraft durante 12 dias eu não sei se é só pro Minecraft do Windows 10, o Minecraft do Pocket Edition e tal, só pra quem tem essa conta ou se também é pra todo mundo que tem a conta do Minecraft aquele primeiro lá, aquele que é o mais legal de todos e tal é... eu não sei exatamente, mas olha, tá dizendo faça o login no Minecraft todos os dias é... entre hoje e 1º de janeiro e clique na loja pra receber o seu presente como tem loja, eu acredito que é só nesse Minecraft aqui do Windows 10, do Pocket Edition, do Xbox e tal, enfim esse Minecraft que é diferente, eu acho que é esse daqui mesmo aí você clica na loja pra receber o seu presente tá falando pra avisar todo mundo e aí pra entrar no Discord deles lá, enfim então, aqui, só que tem que entrar todos os dias pra ganhar 12 dias, eu acho que lá no final se você entrar todos os dias tipo, se eu entrar hoje, é 25, depois 26, 27 28, 29, 30 e 1, é... 31 1, 2, 3, 4, 5, 6 até o dia 6 de janeiro eu vou tá ganhando o presente se eu entrar todos os dias, mas tem que ser todos os dias eu acho que se eu falhar um dia cortou os presentes, não ganho mais nada então, aproveita se você tem o Minecraft aí entra no Windows 10 aí e... e pega o seu presente e ó, se você tem o Minecraft original e ainda não colocou o Minecraft do Windows 10 coloca, porque a sua conta do Minecraft original te dá direito a uma conta de graça aqui no Minecraft do Windows 10 é só você ter o Windows 10 entrar lá e... e instalar ele pra jogar tem um código que você pega lá no site da Mojang que eu não sei exatamente como faz faz muito tempo que eu coloquei esse Minecraft aqui então, é só você dar uma pesquisadinha como fazer pra ativar o Minecraft original no... no Windows 10 lá pra quem tem o Minecraft original anterior beleza? então agora vamos dar uma olhadinha lá como tá o nosso Realms porque eu tenho que colocar mais gente lá dentro calma aí, deixa eu clicar aqui em continuar pra ver o que tem aqui aqui, continuar, beleza aqui ó, aqui que eu vou entrar na loja aqui eu tenho um presente pra pegar não tem? onde que eu pego meu presente? aqui ó, apenas hoje ó ah, aqui ó calma aí, 12 de... ah, então acho que já foi eu tenho até o dia 1º de janeiro pra receber presente, se é isso? não esqueça do seu presente do dia beleza, vamos pegar o presente do dia capas de prêmio da mitologia nórdica 4 capas deixa eu pegar aqui então 4 capinhas aqui, cadê? 4 skins isso que eles falam, capa é skins, velho eu acabei de ganhar deixa eu pegar aqui grátis comprei andamento não deve demorar muito aqui eu poderia equipar se eu quisesse mas eu não quero porque eu tenho a minha skinzinha mas tá liberado tá liberado deixa eu fazer um teste aqui calma, aqui não tem mais nada aqui não tem mais nada eu vou equipar esse daqui, o viking doidão você equipou aqui eu posso equipar esse aqui também meu Deus do céu que legal então tá, vou deixar equipado esse aqui e bora pro jogo então galera, olha só tô aqui no meu perfilzinho e eu vou ver aqui cadê? olha só aquele aqui o viking que eu escolhi que legal tá escolhido eu vou entrar com ele hoje deixa eu ver eu vou entrar com ele um pouquinho agora pra jogar e daqui a pouco a hora que eu for que eu for colocar alguém aqui dentro do nosso Helmos eu troco e volto com a minha skinzinha beleza? é isso aí então agora bora voltar lá cadê a tela? confirmei e bora jogar lá no nosso Helmos Helmos eu tenho que enviar o convite aqui como eu disse pra vocês pro pro cadê ele? cadê ele? aqui pro Mind Games aqui ó e eu convidei o Julião e ele não entrou ainda hein? não entrou ainda e Julião aproveita eu tenho muita gente querendo entrar aí então cadê? bora jogar terrinha terrinha não telinha de carregamento aí e estamos entrando você você que tá jogando aí que você que tá jogando você que tá assistindo você joga também o Minecraft do Windows 10 você já tem algum Helmo que você entra? comenta aí agora e olha aí o diviki aí dentro do nosso servidor à noite meu Deus do céu já cheguei à noite aqui será que eu tô sozinho? será que eu tô sozinho? cadê? eu acho que eu tô sozinho tem mais ninguém aqui não tá não tem ninguém não então vamos pegar essa aqui essa comidinha pra fazer será que eles fizeram mais alguma coisa? ih fizeram ali daquele lado ali já estão destruindo já a plantaçãozinha meu Deus essa plantação é pra gente comer aí galera não destrói não ai ai então aproveita aqui peguei a coisinha e continua plantando a fazendinha nossa aqui ae beleza beleza vamos ver o que a galera tá fazendo mais ali quem tá entrando tem o Red tem a Carol tem também o João e vamos esperar agora o Mine Games Mine Games BR entrar aí vamos esperar também a a Mistério a pessoa que vai entrar aí eu não posso contar já você vai saber daqui a pouquinho você vai saber quem é que vai entrar aí também deixa eu fazer mais aqui aqui aproveitar e plantar tudo né galera tem que plantar tudo agora bora lá pra cima ih meu Deus já fizeram umas coisas ali tem coisas diferentes bora dar uma olhada fica preparado ih tem um zumbi ali tem um zumbi no barco gente o que o zumbi tá fazendo ali naquele barco coisa coisa mais maluca bora aqui tem o caminhozinho de árvore que eu fiz ih meu Deus ih isso aqui é um é uma é um o que que é isso é um prêmio é um o que que é isso feito pelo João fogos de artifício ah já vou mexer nisso aqui deixa eu só dormir pra ficar mais claro pra gente aqui dormindo dormindo ae boa agora vamos sair e dar aquela olhada tradicional em volta né pra ver se não tem creeper olha já fizeram aqui também meu Deus quanta coisa que tá evoluindo quanta coisa que tão fazendo aqui bem maneiro eu jurava que tinha alguém aqui no ar vamos lá ih meu Deus olha só fizeram uma uma estátua gigante minha ali ó que legal eu sou o Red que beleza não entrou mais ninguém ainda tem uma plaquinha só que é a do games do Mind Games meu Deus do céu eu sou bagunçado pra falar do Mind Games aqui Mind Games BR e agora eu vou fazer mais uma plaquinha aqui pra entrar mais uma pessoa e essa pessoa que vai entrar eu vou falar agora então aqui ó galera olha só você que tá vendo o vídeo aí agora quer saber quem que vai entrar aqui e eu vou adicionar como amigo pra colocar lá no Realms é uma garota e a gamertag dela é Max Maria Evil deixa eu colocar aqui pra buscar aqui ae Max Maria Evil vou adicionar agora como amiga e daqui a pouquinho vou colocar no Realms é isso aí é nóis Maria seja bem vindo aqui ao Realms e se você tá aí acompanhando a série e tal quer participar também quer poder entrar aí no nosso Realms deixa aí embaixo eu quero jogar junto junto com vocês não sei o que coloca aí tudo que você quiser quero jogar junto e coloca também a sua gamertag beleza que aí no próximo vídeo eu vou pegar ela e vou adicionar aqui até lotar esse Realms que a gente tá fazendo aqui que tá bem legal agora vamos voltar lá pro vídeo e ver o que que tá acontecendo lá no nosso mundo então voltei aqui galera vocês viram aí Maria Clara vai entrar aí no jogo deixa eu colocar mais plaquinha aqui dentro do baú ops dentro do baú aqui e aí tem a plaquinha do do Mighty Games BR tem a plaquinha da Maria Clara e mais duas aqui ó pra poder entrar no nosso Realms no nosso Realms acho que esse nosso Realms tem espaço pra 10 pessoas se eu não me engano já tem 4 comigo mais comigo mais 3 4 com o Mighty Games 5 com a Maria Clara 6 e o Juliel se ele não aceitar o convite até o próximo vídeo eu tiro ele da lista e aí fica com 4 vagas ainda pra entrar aqui beleza e aí no próximo episódio eu coloco mais uma e no outro mais uma pessoa beleza então é isso bora continuar jogando aqui agora e vamos ver o que a galera já fez aqui fogos de artifício ah olha só que legal muito bom muito bom aqui estátua da vila feita pelo João pelo Johnny ah legal agora vamos dar uma olhadinha na outra parte que eu vi ali ó uma descida para o Pier aqui ah nada é uma ponte pra fazendinha não é nem uma descida pro Pier o que esse zumbi tá fazendo ali parado ainda gente aqui oi irmão sou o Red queria pedir pra você ADD minha conta porque tive que mudar de conta Red Prey 01 Gamer Tag beleza beleza Red eu vou adicionar lá e aumentaram também fizeram mais plantação aqui ó que legal mais plantação vem cá vem zumbi vem ae pronto cara dá um XPzinho pra mim e nessa plantação aqui deixa eu ver a plantação feita pelo Red pelo Red também legal é que vai ser a nossa área de fazenda então se você entrar aqui no nosso realm você pode construir mais coisas mais plantação colocar batata e não só trigo cenoura o que mais você quiser e agora aqui ó a estátua que a galera fez deixa eu subir aqui casa do Red a casa do Red aqui vamos ver o que tem aqui aqui embaixo tem uma coisa e tem uns baús aqui tem uns baús olha que legal tem uma super estátua gigante que ele fez aqui e acho que ele está construindo ainda hum então eu vou deixar umas pedras aqui pra ajudar ele né tipo apesar de não estar fazendo muita coisa aqui nesse realm vamos deixar aqui umas pedras pronto está com pedra aí o Red e aí eu vou adicionar a sua gamertag e vou tirar essa outra que está ali beleza então está agora vamos lá vamos ver agora o que a Carol chegou a fazer aqui no mundo tem o Red tem a Carol e tem o João era pra ter o Juliel também mas ele não entrou ainda ah deixa eu ver aqui consultor João o que achou uma estátua eu achei bem legal João bem bem maneiro bem maneiro ai ai vamos lá agora lá pra aquele vamos pro lado de lá vamos pro lado de lá pelo meu caminhozinho normal que é esse daqui tá chovendo galera tá chovendo tá chovendo vamos ver se tem mais alguma coisa que eles construíram aquela ali é a casinha da Carol desse lado aqui é a casinha que o João chegou a fazer o João não o Red ele que fez isso aqui não foi? não foi o João mesmo foi o João vamos pra mais um canto aqui agora o que que é isso? replante beleza pegou replante tá certo então eu vou até replantar aqui ó aqui e aqui o trigozinho pronto gente a gente tá só plantando trigo não tem batata não vamos plantar batata meu Deus do céu olha a água aqui do Minecraft do Windows 10 a água do Minecraft normal é mais bonita galera bem mais bonita essa água aqui é muito lisa muito esquisita vamos ver aqui nossa aqui já tiraram um monte de árvore agora vamos invadir a casa da Carol por fora aqui nossa a casa é gigantona hein Carol gigante a sua casa aqui eu tenho o dispenser tem a caminha dela Carol fala pro Red parar de pegar as minhas coisas John ai meu Deus do céu é normal em servidor assim né galera tem que ter comunicação ai meu Deus então galera esse daqui é como tá ficando o mundo com a galera no próximo vídeo eu vou jogar um pouco mais vou fazer a minha casa vou evoluir vou construir mais coisa e também vou colocar mais gente pra jogar aqui comigo beleza então fica ligado porque ó essa série tá com horário novo toda segunda quarta e sexta as duas horas da tarde beleza as duas horas da tarde tem Minecraft do Windows 10 e eu vi que tem muita gente pedindo pra fazer live eu tô pensando em fazer uma live especial aqui do Minecraft Windows 10 pra mostrar o servidor pra jogar com vocês e também pra jogar nos como é que chama nos minigames que tem tem o Multiplex tem vários outros servidores ali que dá pra gente entrar e jogar junto todo mundo beleza então é isso e espero que você tenha gostado aí e eu não mudei a minha skin deixei ela aqui ó vai ficar com o Viking mesmo espero que você tenha gostado aqui desse vídeo não esquece de deixar um like compartilhar com todo mundo se inscrever no canal e ficar ligado em todas as atualizações aí ó porque tem vídeo novo agora sempre as duas da tarde às cinco e meia e às oito e meia da noite beleza é isso valeu até mais e tchau e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.